Fala galera, beleza? Seguinte, quero falar agora com o pessoal das Rangers aí, ó. Não sei se vai dar pra ver, mas ó, amortecedor novo. Amortecedor novo aí também. E eu quero falar o seguinte, tá? Quero falar o seguinte, pra você que tem essa caminhonete aí, tá? Na verdade, a gente não tinha trocado, nunca tinha trocado amortecedor desse carro, tá bom? O carro ele tava desconfortável bastante, fazendo bastante barulho, tá? É o amortecedor novo, tá? Se eu não me engano é COFAP que tá aí, tá? Mas é o seguinte galera, eu quero falar um negócio pra vocês. O carro mudou impressionantemente, tá? Impressionante a mudança que teve ao trocar os amortecedores. Eu não sei se o amortecedor que tava aí era um amortecedor ruim. Quer dizer, ele tava ruim, mas eu não sei se a qualidade dele, que ele já veio funcionando, quando foi trocado era bom. Se é legal. Mas por que que eu tô fazendo esse vídeo pra vocês? Pra vocês ficarem de olho nesse item aí, tá? É COFAP que foi colocado, dica pras Rangers. E é o seguinte, a Ranger é um carro duro, tá? É um carro que não é macio, tá bom? É uma caminhonete, é um chassi de caminhão aí, tá bom? Mas impressionante o que mudou de diferença no carro, tá? Ó, a traseira tá um pouquinho mais alta só. Tava bem tombado antes, tá? Ele tá mais gostoso, tem aquele durinho, mas ele não vibra mais, muito igual tava vibrando dentro, tá? Não tava bobo o carro, o carro não tá mais bobo, tá? Mudou sensacionalmente, tá? Você aí, tem muita gente que me acompanha, por causa dos vídeos dessa caminhonete também. Gente que tem interesse em pegar uma, gente que tem uma também já. Mas a minha dica é, eu já tinha falado em outros vídeos que esse carro sofre muito com suspensão, tá? E agora, depois que trocou, eu fiquei impressionado com a diferença que deu. Beleza? É um videozinho rápido. Lembrando que foi colocado COFAP aí, que eu vi lá escrito agora. Tava escrito COFAP, tá? E é um item que desgaste muito rápido. Pelo fato dela ser uma caminhonete e tal. Tá bom? Então você que tem uma, você que tem interesse em ter uma, tá? Fica de olho na hora de você comprar, ou na hora de fazer uma revisão violenta. Não foi tão caro assim, tá? Mas fica de olho. Fica de olho porque é impressionante a mudança que teve agora na caminhonete. Acabou aquela... Acabou simplesmente, ó, o jeito que ela andava, meio bobona, batendo tudo, tá? Agora o carro tá realmente firme. Beleza? É uma dica aí pra galera do... Pra galera aí que tem interesse no carro, coisinha rapidinha, não conseguia filmar, tá? E a gente vai se falando. Valeu? Um abraço. Fui!